E termina nesta terça-feira o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Mesmo com a prorrogação de abril para junho, ainda são muitos os contribuintes sergipanos, adivinha, deixaram para a última hora. Neste vídeo, o auditor fiscal e supervisor do programa Imposto de Renda da Receita Federal, Nilson Lima, conta que até amanhã o órgão espera receber ainda 39.450 declarações. Os contribuintes têm nos apresentado nos últimos dias dois problemas básicos para encerrar sua declaração. O primeiro é quanto ao número de recibo de entrega da declaração do ano passado. Outro ponto que, de certa forma, tem dificultado a entrega é exatamente pelo fato de que, em função da pandemia, diversas empresas ou suspenderam suas atividades ou encerraram essas mesmas atividades e os contribuintes, que são os seus colaboradores, não receberam declaração de rendimentos creditados no ano passado. Os contribuintes não fizeram as declarações pessoalmente nos escritórios de contabilidade este ano. As pessoas buscaram ferramentas online, a exemplo de videoconferência ou e-mail. O engenheiro agrônomo Breno Aguiar está nas estatísticas dos contribuintes que procuraram este escritório de contabilidade utilizando os meios à distância. E é precavido. Desde o mês de março, reuniu toda a documentação e agora está livre da malha fina. Na primeira semana em que a receita já abre o prazo de entrega, eu, de bate e pronto, já trago toda a documentação ao meu contador para que ele possa fazer o imposto de renda de forma antecipada, evitando naturalmente algum tipo de problema futuro, como atraso, multa. Na véspera do encerramento do prazo para a declaração do imposto de renda, os contadores agilizam o trabalho daqueles clientes que deixaram para solicitar o serviço de última hora. Davi tem um escritório de contabilidade e conta que nos últimos 15 dias houve aumento da procura pelos serviços. Contabilizamos aqui um crescimento de 40% no número de contribuintes e nos procuraram para fazer a regularização da entrega do imposto de renda. O empresário e contador explica quais são as principais omissões dos contribuintes e lembra ainda que quem não declara o imposto de renda está sujeito a sanções. Está sujeito ao pagamento da multa mínima de R$ 165. Ainda fazemos o alerta para aquelas pessoas cujo a declaração do imposto de renda dá um crédito tributário ao governo, ou seja, ela tem imposto a pagar, que caso ela não declare, essa omissão, além da multa pelo atraso, também sofrerá pagamento de multa e juros nesses pagamentos quando forem feitos. Obrigado. Obrigado.